Música Olá amigos e amigos aqui do canal Mania de TV Primeiramente obrigado por vocês estarem aqui no nosso canal, perdão E pessoal, está acontecendo aí o Mundial de Futebol e também paralelamente a isso A Gearbest está com promoções aí começando aí Então a gente vai deixar algumas promoções para vocês do dia 20 até o dia 25 Depois tem a sequência que vai aí, você pode voltar para dar uma olhada do dia 25 ao dia 2 de julho E depois do dia 2 de julho até o dia 9 de julho A gente já começou a falar para vocês sobre essas promoções E também já te prometeu que a gente vai estar te informando durante todo esse período aí Quais são os produtos que estão aí em promoção E deixando o link aqui na descrição para você se desejar adquirir esses produtos Ser aí redirecionado para a Gearbest que é a parceira do canal Onde você pode aí estar adquirindo todos esses produtos Hoje a gente está deixando para você aqui algumas promoções Tem cupons de desconto Várias salas para você entrar e verificar todos os produtos em promoções Aqui de cara a gente já pode te mostrar aí que está começando o horário que começa As outras que vão dar início É só você ir seguindo aqui em cima Essa tela está na descrição do vídeo, certo? Aqui é em breve Em breve vai entrar esses preços Então vamos entrar agora primeiramente Então são essas aqui que já estão entrando em promoção São vários preços O vídeo não vai prolongar mais O importante você saber aqui é que eu nem vou estar falando de tantos produtos Que a quantidade é muito grande O motivo pelo qual estou deixando aqui o vídeo para vocês Mas tenha uma certeza Todos os produtos aí estão em promoção São vários produtos Vale a pena você dar uma conferida e verificar se você está precisando aí de alguma coisa Tem outras salas igual aqui São marcas Eu vou mostrar para você Então você pode ir para a Alphawise Você pode ir para aqui para a Elefone Teclast Belink Certo? São vários TV Box em promoção E assim por diante A Xiaomi Que é muito conhecida aí Então a gente está no link aqui Você vai encontrar todos esses produtos em promoção Você vai realmente poder navegar aí com vontade Que vai ter alguma coisa que você pode estar aí precisando no seu dia a dia E aqui são outras salas Que você pode clicar também Está aqui embaixo Terminando aqui Você já é redirecionado diretamente para essas salas E aqui promoções em cada país O nosso está aqui é o primeiro Que você não deixa escapar Preços legais e megas cupons Então os cupons estão aqui Preço legal também A gente está deixando só a dica aí para você Espero que mais uma vez eu possa ter te ajudado Se você gostou Dê aquele seu like Aquele seu joinha Indique o canal aos seus amigos Se inscreva se você não é inscrito ainda Acione ali aquele sininho Para você receber todas as nossas notificações Quando a gente postar algo novo para você aqui nos canais Meus amigos Estão na sequência E agora você pode estar verificando É só ir no link Que você é redirecionado para essa página Que eu acabo de te mostrar Que está cheia de promoções legais da Gearbest Um abraço a todos vocês E até o nosso próximo vídeo De seleção de produtos aqui da Gearbest Uma parceira do canal Mania de TV Transcrição e Legendas por Quintena Coelho